. 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 A água confirmada é reservada, Alcane. Positivo. M-21 dilúvio. M-11 dilúvio. M-21 dilúvio. M-21 dilúvio. Funciona direitinho. Eu tô olhando todos os sprinkles Sim, sim, pra ver se tem algum Faltando Essa é a ideia mesmo Ainda M11 M12 Tá meio fora, né? Tá, beleza, a gente anota aí Pra dar uma sanada M12, um springler aqui Precisamos de... Só pra não passar de pé Aqui ó Essa é a parte da linha Que deu ruim M11, a parte de Opa Opa não, proa, proa M11 proa, divisa com M12 É, tô gravando Depois pra lembrar disso que deu Eu ia convidar você pra entrar ali Se tu quiser a gente entra Se tu quiser naquela Entrar ali a gente entra Se tiver faltando os outros Estão cobridos E aí E aí E aí É Nossa, eu estou com o pé dentro da água, eu não estou nem vendo Molha direitinho, né? Rapaziada aí do teste Agora é que rica Então é uma coisa que eu não consigo aqui, né? Vamos, vamos sim Seu amigo ali está pra caralho, está no meio de dar água Para as outras pessoas Porra, um furacinho para fazer a bonita Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ae Essa Se inscreva no canal.